Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ivone. Gente, eu tô aqui mostrando pra vocês essa suculenta maravilhosa. Olha como ela tá tão perfeita, gente, olha. Essa aqui é uma das suculentas que eu mais gosto de cultivar, porque ela é tão simples de cultivar que qualquer um consegue cuidar bem dela. Olha só como ela tá linda, gente. E assim, pessoal, eu vim mostrar ela pra vocês hoje porque aconteceu uma coisa maravilhosa com ela que eu nem tava esperando. Eu nem sabia que essa suculenta poderia me dar essa surpresa maravilhosa, que são essas florzinhas, pessoal. Olha isso. Eu tô encantada com essas flores dela, maravilhosa. Ainda não tinha visto, pra mim é uma grande surpresa. E eu decidi compartilhar esse momento com vocês. Olha só, gente, não é de encantar? Tô apaixonada por ela, gente. E assim, pessoal, ela abre a florzinha e fica vários dias com a florzinha aberta. Acho que chega... Eu contei mais ou menos quatro dias com a mesma florzinha aberta. Aí vai fechando e abrindo mais. Tem vários outros botõezinhos de flores que vai abrir ainda. Comenta aí embaixo se você tem essa suculenta, se você já tinha visto essa flor. É um vídeo bem rapidinho, gente, que eu queria deixar registrado esse momento. Olha só, pessoal. Eu fiquei encantada com ela. Olha só, pessoal. Olha quantas florzinhas já tem aqui, ó. Que coisa mais linda de ver, né? E aqui, ó, ainda tem muitos botões que ainda vão abrir. Olha só, gente. Coisa mais fofa, olha. E é isso, pessoal. Vídeo bem rapidinho, só pra mostrar pra vocês essas flores. Que me surpreendeu. Espero que vocês também tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe o vídeo. Não esquece de comentar aí embaixo se você já tinha visto essas flores. Se você tem essa suculenta. Se elas já deram flores, tá? Grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau.